Para os churrasqueiros de plantão, a gente tem um avental mestre churrasqueiro, feito em tamanho maior, ele é mais largo, mais comprido. Feito em tecido matelado, ele é com forro, possui bolso frontal, viés lateral e o bordado com a inscrição mestre churrasqueiro. Se você aprecia uma boa carne, com certeza precisa ter um avental desse para receber e preparar aquele churrasco caprichado. Legenda por Sônia Ruberti